Oi, eu sou o Léo, e aqui a gente conversa sobre arte, literatura e filosofia. Então, se você gosta desses temas, tá super convidado a se inscrever, e claro, também continuar essa conversa aqui nos comentários. Hoje a gente vai conversar sobre a parte mais amarga da vida, digamos assim, e que a vida é bem complicada, todo mundo sabe, e ninguém precisa de vídeo nenhum pra saber disso. Mas tiveram algumas pessoas que decidiram dar uma investigada nos sofrimentos humanos, e nos deixaram textos bem interessantes que nos ajudam a ter uma visão um pouquinho mais ampla sobre a condição humana. Uma dessas pessoas foi o Freud, que entre toda a sua grande obra nos deixou um livro chamado O Mal-Estar na Civilização, umas vezes também traduzido como O Mal-Estar na Cultura, que nos ajuda a entender um pouco mais sobre esses dessabores da vida. Então, nesse texto escrito em 1929 e publicado em 1930, mas que na verdade parece que foi escrito ontem, o Freud dá uma investigada nas raízes do sofrimento humano, e chega à conclusão de que existem incompatibilidades entre os desejos do indivíduo e os imperativos da sociedade. Nesse livro, o Freud identifica três causas principais do sofrimento, que são o próprio corpo, que sente dor e tal o tempo todo caminhando pra própria dissolução, também o mundo externo, o mundo natural, que tem forças muitas vezes incontroláveis, e, por último, as relações com as outras pessoas, que são um ponto que o Freud dá mais atenção nessa obra, e que, segundo ele, talvez seja a principal fonte de sofrimento durante a nossa vida. Todo mundo tem aquele coleguinha chato pra comprovar essa teoria, e quem não tem o coleguinha chato talvez seja o coleguinha chato, porque sim, Alecrim Dourado, nós somos os outros dos outros, e por isso a gente também causa sofrimento nos outros. O Sartre também chegou numa conclusão bem parecida com a conclusão do Freud sobre a problemática dos outros, tanto que é dele aquela famosa frase de que o inferno são os outros. Essa frase vem de uma peça de teatro do Sartre, chamada Entre Quatro Paredes. Nela, os personagens morrem e vão pro inferno, mas, diferente de um inferno cheio de demônios e fogo, como se poderia imaginar, o castigo é justamente a convivência com os outros. E na peça, a convivência entre esses três personagens é tão problemática, tão cheia de conflitos, que a própria conclusão dos personagens é de que realmente o inferno são os outros, de que os outros são a grande fonte de sofrimento. O outro, nessa peça do Sartre, também é fundamental pra compreensão da nossa própria identidade, porque muito da nossa personalidade vem justamente desse contato com os outros. Mas essa convivência nem sempre é um mar de rosas, como a gente sabe muito bem. E essas três fontes de sofrimento, que o Freud cita, o próprio corpo, o mundo externo e os outros, fazem com que esse imperativo de felicidade que a gente escuta por aí, principalmente esse imperativo mais plástico vindo das redes sociais e da publicidade, seja algo bem complicado de ser realizado, porque a realidade é muito mais complexa. É claro que o Freud não falou sobre publicidade e redes sociais no livro dele, mas eu acho que esses desvios são válidos pra nossa conversa, Já que hoje, com as redes sociais, a gente tem acesso a recortes da vida que priorizam só as coisas boas, como se elas fossem a norma, quando a realidade é um pouco diferente. Pro Freud, então, experimentar o sofrimento é algo muito mais fácil de acontecer do que experimentar a felicidade. Mas mesmo que a felicidade completa seja irrealizável, a gente não consegue abandonar esse desejo de chegar um pouquinho mais perto dela, um pouquinho só que seja. Então, um dos grandes objetivos da vida passa a ser evitar o sofrimento. As dificuldades da vida, cheias de dores e decepções, também fariam com que a gente buscasse certos paliativos pra conseguir lidar melhor com a dureza da realidade e evitar um pouco o sofrimento. Cada um encontra maneiras diferentes de lidar com isso, com paliativos diferentes, como a religião, o álcool, as drogas ou o isolamento. Mas pro Freud, nenhuma dessas alternativas conseguiria trazer 100% de felicidade ou evitar 100% o sofrimento. Inclusive, algumas vezes, gerando mais problemas. O Freud ainda vai argumentar que, mesmo com os avanços da tecnologia, que ajudam o ser humano a adomar certas partes da natureza, ainda assim não se consegue uma felicidade total e nenhuma eliminação total do sofrimento. E mesmo que a tecnologia tenha evoluído muito desde a época do Freud, essa afirmação ainda faz bastante sentido. Mas ele também comenta que a tecnologia ajudou e muito na nossa vida e uma visão totalmente negativa sobre a tecnologia também não é a melhor abordagem. Como ele mesmo comenta, com o telefone é possível a gente saber notícias das pessoas que a gente gosta e que estão longe. Os avanços da medicina também reduziram a mortalidade infantil e ampliaram a nossa expectativa de vida. E nem preciso falar dos avanços de hoje em dia. Com todos os artefatos e tecnologias que o ser humano desenvolve, ele vai criando versões aprimoradas do próprio corpo. Os motores ampliam a capacidade das pernas, os óculos, telescópios e microscópios ampliam a capacidade dos olhos e por aí vai. E outros pensadores também desenvolveram essa ideia dos artefatos como extensões do corpo. O Elias Canetti, por exemplo, no livro Massa e Poder, diz que os artefatos são uma maneira do ser humano exercer poder com mais eficiência, inclusive ampliar a capacidade de ficar longe dos outros. E ficar longe dos outros, pro Canetti, também é uma forma de exercer poder. O detentor de poder geralmente toma a maior distância possível dos outros, principalmente das grandes massas, e esse desejo de distância pro outro se expande pra praticamente todos os níveis da sociedade, motivado principalmente pelo medo de um contato violento com os outros. A arquitetura é um dos grandes exemplos disso, com muros, fortificações, hoje com câmeras e sistemas de segurança, justamente pra evitar esse contato violento com os outros. Mas voltando ao Freud, ele escreve que sim, a tecnologia auxiliou muito e facilitou muito a nossa vida, mas que mesmo com todas essas novas facilidades, a gente ainda se sente bastante desconfortável, e que talvez tenha algo de errado com a nossa sociedade, com a nossa civilização, ou seja, com a nossa relação com os outros. E aqui o Freud traz aquele conceito super clássico de sociedade, de que ela serviria pra proteger o homem da natureza e pra regulamentar os vínculos entre as pessoas. Mas essa regulamentação dos vínculos faz com que as pessoas acabem sacrificando os seus instintos. Por um lado, isso é muito bom, porque evita aquele contato violento com o outro, que eu comentei antes, essa violência mais gratuita, mas, de modo geral, não acaba por completo com o problema da violência na sociedade. Pro Freud, o ser humano é um ser agressivo, e agressivo inclusive com a própria espécie. Então pra ele, aquele conceito de que o ser humano é bom por natureza não faz muito sentido. Pro Freud, qualquer pessoa que viver um pouquinho sabe que não é possível negar esse lado mais sombrio das pessoas, que se amplia ainda mais quando a gente olha pros exemplos históricos. Então aquele conceito do Thomas Hobbes, de que o homem é o lobo do homem, faz todo sentido pro Freud. É uma música da Pitch também, assim. É? O homem é o lobo do homem. Pra ele, a sociedade, com todos os seus regramentos, seria uma maneira de evitar um estado perpétuo de barbárie e violência, mas a gente tem um problema de que a própria estrutura social, com os seus regramentos, também é violenta, e que tudo tá muito distante de um mar de rosas. Mas todos esses regramentos sociais também vão fazer com que algumas das nossas vontades mais miúdas não possam se cumprir, gerando, assim, um sentimento de mal-estar diante da cultura. E aqui a gente não precisa interpretar como um mal-estar por não poder agredir gratuitamente o coleguinha, não é isso? Mas sim, que com a vida também vem uma série gigantesca de obrigações que ocupam um espaço enorme na nossa vida e muitas vezes trazem um sofrimento gigantesco. A gente é separado da mãe, tem que ir pra escola, tem que obedecer uma série gigantesca de regramentos e corresponder a certas expectativas, tem que trabalhar, tem que declarar um imposto de renda, que também não é muito legal, e por aí vai. Acho que eu nem preciso enumerar tudo isso. Pagar mais de 15 reais num lanche e ele não ser bom. Ah, sim. Além disso, também tem as pressões morais, as expectativas sobre um suposto modo correto de ser, que podem ser grandes geradores de sofrimento, principalmente quando o indivíduo não consegue se encaixar nessas expectativas. E além de todo esse conjunto enorme de obrigações, também tem um grande problema, que é que a gente tem que conviver com os outros. Essa convivência com os outros pode ser muito legal, muito bonita, mas também pode ser uma fonte muito grande de frustrações e aborrecimentos. O outro, então, é essa grande incógnita, esse grande mistério, e pro Freud, um dos grandes responsáveis por esse sentimento de mal-estar na cultura. Mas o ponto de equilíbrio entre as vontades individuais e as expectativas sociais é algo sobre o qual a humanidade já se debate há bastante tempo, fazendo com que mais ou menos seja um problema sem solução. Então, talvez a gente deveria abandonar a sociedade e viver da mesma maneira que as chamadas sociedades ancestrais viviam? Também não. Pro Freud, essa visão de que a vida no passado ou em outra cultura seria mais fácil vem de visões superficiais sobre esses modos de vida, não levando em consideração as outras formas de complexidade que aquele grupo está inserido. Esse é um dos motivos pelos quais os europeus chamavam todos os povos que eles entravam em contato de primitivos justamente por não conseguir compreender essas diferentes complexidades desses povos. Isso acabou gerando diversos preconceitos e romantizações que às vezes, infelizmente, sobrevivem até os dias de hoje. Aqui no Brasil, por exemplo, existe um grande preconceito com os povos indígenas justamente por uma falta de compreensão da complexidade dessas sociedades. Então, o Freud chega à conclusão de que é sim possível ter momentos de felicidade, mas que o sofrimento é inevitável mesmo. Porque em todas as direções que a gente olha, seja na direção do corpo, do mundo natural ou na direção dos outros, sempre vai ter alguma coisa para incomodar, para encher o saco e assim mesmo está tudo bem. E é claro que o próprio corpo, o mundo natural e a relação com os outros pode ser, sim, muito legal, mas de modo geral, para o Freud, eles são geradores de sofrimentos. Eu particularmente gosto muito desse texto do Freud, mas ele é muito mais amplo do que esse pequeno recorte feito aqui nesse vídeo. E quem já leu ele ou quem ainda vai ler vai perceber isso, que ele é bem mais amplo do que está aqui. Eu acho, e essa é uma opinião bem pessoal mesmo, é uma opinião acadêmica, que esse texto nos ajuda a dar uma breve desintoxicada nas expectativas que a gente tem e a assalá tudo, inclusive a nós mesmos, e a fazer com que a gente tenha uma visão um pouco diferente sobre todos esses aspectos. Fugindo um pouco do escopo do texto, acho que a gente pode dizer que desde que a gente nasce, a gente é exposto a diversos imperativos de felicidade que são ampliados pelas diversas formas de mídia que a gente tem por aí, inclusive as redes sociais. Nos filmes, principalmente os infantis, tem muito aqueles finais do E viveram felizes para sempre? E eu acho que a gente leva um pouquinho desse desejo de um felizes para sempre para o nosso objetivo geral de vida. Com a publicidade, acontece a mesma coisa. geralmente ela nos dizendo que a gente não é suficiente e que a gente só vai ser bom quando comprar aquele produto que ela está lá vendendo. Isso tudo acaba contribuindo para uma distorção na nossa percepção, fazendo com que a gente muitas vezes mire em coisas que às vezes não existem porque são só uma historinha publicitária. O mesmo vale para as redes sociais que a gente alimenta mostrando um recorte muito específico da vida, distorcendo a vida real e gerando desejos que na maioria das vezes vão dar errado porque os alvos que a gente está mirando às vezes não existem. Mas claro que as redes sociais também nos trazem experiências muito positivas, principalmente a comunicação com as pessoas que a gente gosta e o acesso à informação. Como tudo, é uma faca de dois gumes com suas partes boas e suas partes ruins. E com tudo isso, claro que eu não quero pregar uma vida pessimista ou rabugenta, mas se a gente parar um pouquinho para observar os mecanismos que existem por trás das coisas, talvez a gente consiga mirar numa felicidade um pouquinho mais realizável, claro que tendo a noção de que coisas ruins vão acontecer porque fazem parte da vida e está tudo bem. Obviamente que esse também não é um discurso de conformismo que diz que a vida é assim mesmo e que não vale lutar para os nossos objetivos. Também não é isso. Mas talvez seja interessante a gente parar para pensar se os nossos desejos são realmente nossos ou se eles são construções do mercado, mais ou menos no mesmo sentido do texto da indústria cultural, do Adorno e do Horkheimer. Recentemente eu terminei um livro muito bom chamado O Desejo de Status do Alain Boton e eu acho que algumas das considerações dele serviriam muito bem para dar uma conclusão a esse vídeo aqui. A gente sempre vai ter a tendência de querer uma vida perfeita, uma vida de cinema sem estresse nenhum e tudo bem com isso, não tem problema nenhum porque afinal de contas todo mundo quer isso. Mas para o Alain Boton a gente talvez deveria pensar se os nossos desejos não nos fazem sofrer ainda mais e se esses desejos são verdadeiramente nossos. Ao mesmo tempo, eu acho muito complicado a gente falar da abdicação de desejos em um país como o nosso que tem uma desigualdade social cada vez mais galopante e claro, essa desigualdade também contribui para esse imenso sentimento de mal-estar. Como vocês podem ter percebido, esse texto do mal-estar na civilização abre um leque gigantesco de conexões e por isso que ele é uma leitura tão válida porque ele nos ajuda a pensar para muito além dele. Bom, por hoje é isso. Acho que eu já me estendi bastante. espero que esse vídeo tenha sido útil e também, claro, quero ouvir as considerações de vocês aqui nos comentários. Por hoje é isso. Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau.